Salve, salve, rapaziada, quem tá falando com vocês é o RafasFF, então deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal E tropinha, vamos rumo a 2k de inscrito, beleza? Eu tô voltando aqui com o canal E vou hoje aqui, tropa, eu tô sendo um dos primeiros do YouTube a tá postando vídeo Dessa custom, dessa nova atualização, beleza? Então eu vou tá deixando rodando o vídeo de fundo da custom aí pra vocês E... tá muito top, tropa, só não deu pra tirar muitas coisas, né? Porque ainda eu não consegui liberar os arquivos Mas é isso, tropinha, bora que bora E eu vou tá deixando uma música de fundo aí Desculpe o barulho de fundo Parapagaio aqui, que eu tô na casa do trabalho da minha mãe Então é isso, valeu e fui! Hoje é noite de crime, tô sempre com os tropas Seção na certa, mistura esse combo Bebendo na sala, pedindo mais foda Me instiga no baile, eu desço outro combo Nunca me cansa dessa vida bandida Saldo no topo, tô sempre te ganho Nunca me cansa, parceiro essa droga Virando no plug, vendendo esse crush O chute boy não bate de frente Só troca não aguenta, vocês são branquinhos Tô no porte do ronda, usando o durex Foi que fake, vocês são tudo pra crime Beat na onda, trajada de Nike Mimado no plug, portando balagrinha Vagindo o plantão, sugando a Vera Pedindo mais droga, trazendo o amigo Pichado no plug, ele quer viver crime Grupo na onda, pedindo na pista Todo meu bloco focado no cash Sumando esse gato, tô ficando rosto Fé, beat, whisky na fã Cheiro de bandido, portando uma ronha Peça na cinta, ela pede pro time Nunca sozinho, só ando de gang Desachar o irmão, mano, sempre deixa forte Fazendo uma conta dentro do veloz Melhor esguaria, mas o plug tá off Destaco no baile, na cinta o meu porte Sumando esse gás, fumaça pra cima O quadro com malote, deixa pra mais tarde Ela senta no quarto pedindo bom bem Meu bloco é gorila, foda o seu slime Hoje é noite de crime, tô sempre com os tropas Se você só não acerta, mistura esse combo Bebê na sala, pedindo mais foda Me instiga no baile, eu desço, eu tô bom Nunca me cansa dessa vida, bandida Saldo no topo, tô sempre te ganhando Nunca me cansa, passeza essa droga Virando no plug, vendendo esse combo Hoje é noite de crime, tô sempre com os tropas Se você só não acerta, mistura esse combo Bebê na sala, pedindo mais foda Me instiga no baile, eu desço, eu tô bom Nunca me cansa dessa vida, bandida Saldo no topo, tô sempre te ganhando Nunca me cansa, passeza essa droga Virando no plug, vendendo esse crush Se boy não bate de frente Só troca não aguenta, vocês são branquinhos Tô no porte do Honda, usando durex Foi que fake, vocês são tudo fracos Bebê na onda, trajada de Nike Mimado no plug, portando baladinha Vagindo plantão, subando a vera Pedindo mais droga, trazendo um amigo Pichado no plug, ele quer viver crime Grupo na onda, pedindo na pussa Todo meu bloco, focado no cash Fumando esse gás, tô ficando rosto Fé é beat, whisky na fã Cheiro de bandido, portando uma ronha Peça na cinta, ela pede pro time Nunca sozinho, só ando de gang Acharam e mamando sempre deixa forte Fazendo uma conta dentro do veloz Melhores guarias, mas o plug tá off Destaco no baile, na cinta o meu porte Fumando esse gás, fumaça pra cima Poupado com uma lote, deixa pra mais tarde Ela senta no quarto pedindo bom bem Meu bloco é gorila, por Deus seu slime Hoje é noite de crime, tô sempre com os tropas Ser só na certa, mistura esse crom Bebê na sala, pedindo mais foda Me instiga no baile, eu desço o topão Nunca me cansa dessa vida, bandida Saldo no topo, tô sempre te ganho Nunca me cansa, parceiro essa droga Virando no plug, vendendo esse cox